Esse vídeo é em homenagem ao dia das mamães. Esse vídeo é para você que é mamãe, para você que é papai e mamãe, para você que é vovó, para você que tem vontade de ser mãe, e você vai ser. Olha só, você será mãe. Você tem vontade de ser mãe? Assista esse vídeo e pega para ti a oração que eu vou fazer por você nesse vídeo em nome de Cristo Jesus. Vamos a ele? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, todo mundo comemora o Dia das Mães. E para você que é mamãe, que está vendo esse vídeo agora, é para você esse vídeo. Mas para você que é papai também, que cria o seu filho sozinho, é para você. Para você que é papai, que também faz o papel de mamãe, ajudando a sua esposa, também é para você. Então é para todas as mamães, para as vovós, para aquelas que são mamães duas vezes. Eu aqui, Maria Serqueira, do canal Amo a Natureza, desejo que sempre essa missão seja abençoada por Deus. E para vocês, eu ofereço aqui o meu jardim de flores. A cada uma, eu ofereço para vocês. Olha que maravilha que está esse jardim. E eu ofereço para vocês essas flores, essas maravilhas. Que o Papai do Céu possa abençoar todas vocês. Que as bênçãos do Eterno caiam sobre vocês. Que todas as ansiedades de vocês, como mães, estejam aos pés do Pai Eterno. E eu desejo a todas vocês, a todas nós, mamães, que o Espírito Santo de Deus atue na nossa vida. E a cada dor, o Espírito Santo venha enxugar as lágrimas das mamães. Nós, mamães, nós temos uma ansiedade irreversível, que é em relação aos nossos filhos. Qual a mamãe que não fica ansiosa quando o filho sai, quando o filho vai fazer um vestibular, quando o filho viaja para fazer uma faculdade fora. Quando o filho está fora de casa, fora dos olhos da mamãe. Todas nós temos aquela ansiedade. Que essa ansiedade seja acalmada por Deus, pelo Pai Eterno. Que nós, mamães, sejamos acariciadas pelas mãos do Pai Eterno. E que os nossos filhos sejam sempre guardados pelos anjos do Senhor. Que as nossas vidas, que as nossas labutas, que não é fácil, como mamães, sempre tenha um galardão no céu. Um troféu da parte do nosso Papai Eterno. Para todas as mamães do Brasil, para todas as mamães do mundo. Que a potente mão de Deus seja o conforto. E que neste dia, a partir deste dia, um manto e um véu de bênçãos recaiam sobre a cabeça de todas vocês. Mamãe, ponha o teu joelho no chão hoje e clama a Deus a misericórdia. Porque a misericórdia de Deus vai te alcançar. Essa minha oração é sincera. Eu sou mamãe duas vezes, porque sou também avó. E eu tenho a certeza que cada oração nossa, de mamãe, de avó, são ouvidas no trono do céu. Mamães, que a tua beleza diante de Deus seja como a beleza das flores. Elas são belas e potentes, são potentes, são maravilhosas diante de Deus. E a partir de hoje, você que é mamãe, que mesmo que seja um papai que criou seu filho sozinho, que o Espírito Santo transforme vocês no jardim de Deus como flores. Que seja branquinha como essas flores. A alma de vocês, mamãe, diante de Deus. Que o Santo Espírito leve em vocês as mais altas bênçãos da terra, pelo dom, pela maravilha de ser mãe. E você que está vendo esse vídeo aí, se você ainda também não é mamãe, mande para sua mamãe, mande para as mamães. Compartilhe essa oração que o Senhor me tocou para fazer nesta manhã. Transforme essa oração numa corrente de bênção para todas as mamães do Brasil e do mundo. Se você hoje está sofrendo, se você hoje tem saudades de um filho que se foi, se você hoje também não tem a sua mamãe, não fique triste. Um dia na ressurreição, todos nós nos encontraremos. E assim, juntinhos, juntinhos, bem assim, nós estaremos. Num mundo de paz, de alegria, de amor. Num mundo de bênçãos, num mundo sem pecado. Num mundo de maravilhas diante do Eterno Deus. Que o Eterno Deus esteja na vida de todas vocês, mamães. Que vocês brilhem nessa terra. E que a missão de vocês seja abençoada pelo nosso Papai Eterno. A todas as mamães que me seguem aqui no canal Ama a Natureza com Maria Serqueira. Que me seguem no TikTok, que me seguem no Kauai, no Instagram. A todas vocês, bênçãos, bênçãos do Eterno Deus. E aí